É borriquito como tu Eu sou o cantante, eu sou o poeta Sou o mais querido, sou o preferido da juventude Com só seis letras, hago mil canciones E todos aplauden con gran entusiasmo e sinisfraciones Le canto a las chicas, canto al tabernador Canto a lo portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero E con este acento, parezco extranjero Pero soy de Vigo, me hago llamar Peter E mi nombre es Pedro É borriquito como tu Que no sabe ni la o É borriquito como tu José Másqueda É borriquito como tu Que no sabe ni la o É borriquito como tu José Másqueda É borriquito como tu É borriquito como tu É borriquito como tu José Másqueda Que tu, 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 que Eu sei mais que tu, 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 eu Eu sei mais que tu Mais que tu, mais que tu, mais que tu, mais que tu, mais que tu Todo mais que tu E o borriquito como tu Que não sabe nem lá E o borriquito como tu Eu sei mais que tu